Bom dia, diretamente de Lisboa, já de café da manhã tomado. Agora a gente vai fazer um dos passeios típicos que eles têm aqui para esses turistas que adoram conhecer essa cidade maravilhosa. A gente vai andar de tuk-tuk. Vamos lá? Esse é o veículo que a gente gosta de ir passear aqui em Lisboa. O que é gostoso? Você consegue ter um panorama de toda a cidade. E o tuk-tuk é permitido parar em vários dos pontos turísticos, coisas que se você estiver de carro, é mais difícil. E aí você vai relaxado só aproveitando. Vocês vão adorar o passeio. Ei, turma! Fala oi aí, mozada! Passeando de tuk-tuk, a gente vai parando pelos pontos turísticos. Aqui é o Panteão Nacional, Igreja de Santa Engrácia. Eles têm alguns túmulos aqui dentro de personalidades que estão sepultadas aqui. Esse aqui é o bairro da Estrela. Um dos bairros importantes aqui da cidade de Lisboa. E aqui é o bairro da Graça. Um dos bairros mais tradicionais também aqui de Lisboa. A gente está aqui num ponto turístico, é um mirador no bairro da Graça. Aqui é o ponto mais alto de Lisboa e a gente tem a pista inteira da cidade. Tem um lugar que tem exatamente todos os pontos para você poder se localizar no mapa. Agora a gente está aqui em outro mirante chamado Miradouro, Portas do Sol. Aqui a gente tem a vista também do porto. Todos os navios de cruzeiro que fazem os cruzeiros aqui. E tem um restaurante lindo que é para você ficar sentado, tomando um drinkzinho e vendo essa vista fenomenal. Como a cidade de Lisboa é muito altos e baixos, a gente tem muitos mirantes para você conseguir ter uma vista panorâmica da cidade. Olha que linda! E a gente está aqui no bairro da Alfama, dando uma passeada. E olha o que eu achei aqui, Komur, a conserveira. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente tinha isso lá em Évora? Então, aqui também tem, porque é super típico a parte de conservas. Então, se vocês gostam de alguma coisa típica, ainda mais de coisa típica para comer, venha aqui na Komur, na conserveira. E é linda essa loja, hein? Vale a pena. E a gente vai conhecer mais um ponto turístico, que é o Castelo de São Jorge. Vamos ver? Vocês vão gostar. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, o Castelo de São Jorge está fechado. A gente também tem um mirante aqui, que dá a vista da cidade. E esse bondinho elétrico custa 3 euros a passagem. E aí você dá um giro por aí. Só que agora, hoje é dia 1º de maio, feriado. Então, está, ó, lotado. Essa é a Catedral da Sé, aqui de Lisboa. A construção dessa Catedral começou no século XI e terminou no século XIII. E existem resquícios de ruas humanas embaixo de a onda, onde é o claustro. Então, gente, é uma obra de arquitetura muito importante aqui de Lisboa. É muito bonita, muito austera. Eu mostrei um pouco para vocês. E ainda é usada como Catedral, como lugar de oração. Essa é a Praça do Comércio, que fica bem no centro aqui de Lisboa. É linda, icônica. É um dos cartões postais aqui de Lisboa. E a hora que a gente passa por essa entrada, a gente está na Rua 9 de Julho. Que é uma rua de comércio e vários restaurantezinhos bem turísticos, tá, gente? Fica a dica. Casa Portuguesa do Bolinho de Bacalhau. E aqui a gente faz o pedido de Bolinho de Bacalhau. Tem com queijo dentro, tem só bolinho. E você toma com um cálicezinho de vinho do Porto. Só que, ó, você come na rua. Aí é que é legal. Olha o tamanho do bolinho, gente. Vai tomar na minha cara. Com queijo da Estrela. Recheado com queijo da Serra da Estrela. Ruim, viu? Come não. E pra você que gosta de gastronomia, como nós, Mercado da Ribeira. Aqui é um mercado central, onde você tem um monte de restaurantezinhos. São mesas comunitárias, que você senta, você degustou um vinho. Vamos conhecer. Chama Time Out Mercado da Ribeira. Aqui no Mercado Central, a gente tem loja de flores, lojas de vinho, lojas de pimentas. Mas, hoje, é feriado. Essa parte aqui do Mercado Central tá fechada, tá? Que é pra quem mora aqui, que é pra comerciantes. Agora, a gente tem a parte de restaurantes, que é bem pra turista. E pras pessoas que gostam de fazer uma refeição rápida e gostosa. É muito legal, muito grande. Eu acho lindo! Agora, a nossa comida checa. O meu é um risoto negro com camarão salteado. E o do alto, são bolinhas de tapioca com polvo grelhado. Surf and Surf. E o chefe é super bonzinho, gente. Esse é o time out market de Lisboa, ou Mercado da Ribeira. Vocês viram quanta comida gostosa, diferente? E quantos lugares? O segredo é dar uma girada, olhar os pratos. E assim, você vai encontrar exatamente aquilo que você quer experimentar nessa culinária portuguesa deliciosa. E aqui, é um mosteiro português da Ordem de São Jerônimo. Ele é um patrimônio nacional desde 1907 e foi considerado um patrimônio mundial pelo Unesco em 1983. Todo anastério, a gente não consegue entrar, mas a igreja sim. Hoje, 1º de maio, muitos monumentos estão fechados, mas a igreja está aberta para visitação. Vamos para para a igreja. Música 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 O pensado começou, iniciou no século XVI. E levou quase 100 anos para ser concluída só essa parte de catedral que a gente está vendo. E a gente tem ainda a parte do mosteiro. Música A gente está aqui, na frente do Monumento do Descobrimento, a um quilômetro mais ou menos da Torre de Belém, às margens do rio Tejo. E este monumento fica na frente do Mosteiro dos Jerônimos. A gente passa por uma passagem subterrânea para poder chegar aqui do outro lado de todas as avenidas. Música E essa é a Torre de Belém. A gente está no final de tarde, lindo, são 7 horas da noite, com sol. E esse é um monumento que faz menção aos descobrimentos. Ela foi construída também no século XVI como o Mosteiro dos Jerônimos. Em 1907, ela foi considerada um patrimônio nacional. Em 1983, foi considerada pelo Unesco um patrimônio da humanidade. A construção é maravilhosa e com esse final de tarde é lindíssima. E aí E aí E aí Amém.